Vou usar o tempo para repetir algumas situações que já foram colocadas por mim nessa tribuna, já foram feitas várias indicações e que a comunidade vem nos cobrando e acabam dizendo que a gente acaba não fazendo nada, mas quem sabe e tem conhecimento de como funcionam os poderes, sabe que o vereador não tem o poder da caneta e de mandar fazer nada, e sim pedir, solicitar para que o executivo atenda ao que a comunidade nos pede. Infelizmente, a situação hoje mais uma vez é a questão das travessias elevadas, que já foram solicitadas várias vezes aqui, da Rua Nova Trento, das proximidades do Colégio Padilux, que até hoje não existe nenhuma faixa de pedestre lá, e já foi solicitado, e tem duas creches funcionando na Rua Nova Trento, e até hoje não foi atendida a solicitação das travessias elevadas, principalmente na frente das creches, das escolas. E realmente, depois que fizeram o asfalto, como toda via, acaba sendo, aumentando-se a velocidade de circulação. Então, eu fico indignado, porque os próprios moradores agora ligaram para a secretaria, e eles pediram para que a comunidade fizesse um abaixo assinado, solicitando a travessia elevada. Então, quer dizer que o trabalho do vereador realmente não serve para nada, a não ser, então, que ele seja da base do governo, porque eu dou oposição às solicitações, com certeza, às vezes não servem para nada. E nós não estamos aqui solicitando algo em benefício próprio, e sim o que a comunidade nos pede. Mas, o que acontece? Nenhuma travessia elevada foi colocada na Rua Nova Trento. Mas uma lombada, fora dos requisitos do contrato, do CETRAN e de tudo que se pede ali, porque eles vão, nós pedimos a travessia elevada ou qualquer redutor de velocidade, ah, não pode fazer, porque está fora dos padrões, e o CONTRAN define isso, e aí não pode fazer. Mas fizeram uma lombada de asfalto desse tamanho, em cima de uma curva, na descida do morro. É necessário? Com certeza, não estou criticando que tenha feito uma lombada, porque ali é uma saída de rua que também é perigosa. Mas por que que lá pode e no resto não pode? Por que que na frente da escola não pode? Onde há uma circulação de crianças ali. Por que que é tão fácil? Talvez porque a solicitação foi feita por vereadores da base, ou por futuros candidatos a vereadores que hoje trabalham na prefeitura, por isso que é mais fácil. E o resto? E aí fiquei sabendo agora que o fulano de tal vai fazer uma reunião com os moradores para discutir a questão das travessias elevadas na Rua Nova Treto. Eu vou fazer questão de participar dessa reunião. Quer dizer que agora é ano político, então tem que dar um jeitinho e usar tudo aquilo que foi solicitado durante os três anos aqui nessa casa? Porque eu tenho certeza que a maioria de tudo que está sendo feito na cidade foi cobrado aqui nesta casa. Foi solicitação de todos os vereadores aqui. E aí usam isso para dizer que nós estamos fazendo isso, que nós... Tudo bem, estão fazendo, é mais do que obrigação, não é mérito de ninguém. Isso é necessidade. Agora que não use o serviço público para fazer campanha política e desmerecendo o trabalho de todos que estão aqui. Desmerecendo a vontade de toda a população que venha até nós fazer a solicitação de melhoria. Que se faça o atendimento à população de acordo com as necessidades. E não que se deixe três anos as coisas passarem cansando as pessoas que vão pedir, solicitando. Que eu digo às vezes até fazendo de palhaço, porque daí deixa rolar, deixa rolar, porque é o fulano que está pedindo. Então a credibilidade vai cair, porque ele não consegue fazer nada. Depois a gente chega lá com o nosso pessoal e solicita e faz. Aí a gente ganha o crédito. Está na hora de acabar com essa velha politicagem aí. Chega dessa palhaçada. Conceda a parte, vereador Paulinho. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Contribuindo com o pronunciamento do vereador, eu já fui da área e realmente o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele está bem especificado com isso que o vereador falou. E diante dessa situação, não é só o vereador que passa por isso também, a gente também passa. Eu não usei a tribuna para não me alongar, mas eu quero concordar com o vereador e sugerir ao Poder Executivo uma coisa muito simples. Já que nós somos representantes populares e nós fizemos essas indicações registradas aqui na casa, numa situação dessa, eles deveriam ver quem foi o vereador que fez a solicitação, foi o vereador ou outro vereador, e convocar o vereador para ir lá junto nessa reunião. E não ter que fazer uma reunião sem quem pediu, que é o representante popular. Então essa seria a nova política, e não a velha política como está sendo feito. Se eles vissem, foi o vereador tal que pediu, calma, nós aqui do Executivo, veio uma solicitação do vereador, nós vamos levar ele até lá juntamente para representar a comunidade como de direito. Então eles deveriam fazer isso, ao invés de fazer da forma que... Obrigado, vereador Paulinho. De certa forma até poderia ser desse jeito, mas até nem é questão de chamar o vereador junto que solicitou. O importante é dar atenção realmente ao que é solicitado, de acordo com o que a população pede para a gente. Pronto, vai lá ver a viabilidade. Se de acordo com a lei não pode, ou não é possível, tudo bem, se entende. Agora se dá uma desculpa antes para enrolar, e depois vai lá e se faz de qualquer jeito, aí realmente, aí me desculpe, mas daí a gente está servindo de palhaço aqui. Porque em nenhum momento, por só fazer parte da oposição, eu nunca fiz oposição ao governo. Eu acho que nenhum dos que estão aqui fizeram oposição ao governo. Agora, só porque nós estamos na condição de ter um grupo de oposição dentro da Câmara, não quer dizer que nós somos contra tudo e contra todos. Isso quem acompanha as sessões da Câmara aqui sabe muito bem. Então, eu peço atenção de toda a comunidade de tudo o que está acontecendo. A questão da Avenida Dom Joaquim, que eu apresentei todos os acidentes em vídeo aqui, desde o início do ano passado, foi apresentada aqui, até hoje está lá para resolver colocar o guarda-irreio na casa do cidadão, com certeza, parabéns. Demorou um pouco, mas foi. Dia 22 de julho, nós fizemos uma reunião na prefeitura, junto com o vice-prefeito Arivec, com o secretário Renato Bianchi, com o líder do governo Simas, inclusive com o morador, foi ligado para o pessoal do DINFRA lá, do Estado, no mesmo dia, para fazer a solicitação, para colocar as lombadas lá, para diminuir, fazer a redução. Não, nós vamos resolver isso quanto a gente. Qual é a desculpa agora? Ah, eles não dão resposta. Tira a bunda da cadeira e liga lá e pede para fazer. Eu duvido que o governador esteja, ou o pessoal do DINFRA, não esteja com vontade de resolver as coisas. Agora vai esperar mais acidentes, vai esperar morrer mais gente ali, graças a Deus ainda não morreu ninguém, mas se morrer, aí é que vai ser feito. Acho que está na hora de abrir um pouco o olho, esquecer um pouco a politicagem e ver o que realmente é necessário na cidade. Essa é a minha posição. E esse ano, com certeza, vai ser dessa forma. E toda vez que isso acontecer, eu vou vir aqui e vou falar. Não estou querendo fazer campanha política nenhuma. Eu só acho que tem que ser dada atenção às prioridades da cidade. É só isso. E todos os vereadores aqui fazem isso, indo nas casas das pessoas, visitando e colhendo as informações e pedindo realmente que é necessário. O que não for, então que se dê uma satisfação, mas que seja plausível. E não conversa afiada para depois ir lá fazer de qualquer forma, porque daí foi o nosso grupo que fez ganhar o crédito. Concedo a parte, vereador Tuto. Vereador Marcos, só venho e parabenizar a vossa excelência e a gente, não precisa nem dizer, todos os vereadores estiveram aqui, que a solicitação que a vossa excelência fez a respeito tanto da Rua Nova Trento, até como Manico, como outras pessoas. E daí vem naquilo que eu já venho colocando. Se a gente às vezes fazer uma solicitação que de repente não é, que tem alguma situação que não é viável, não está dentro da lei, não dá para colocar, mas então que mande para o vereador ir lá falar para aquelas pessoas por que não dá. Porque vossa excelência, sem dúvida nenhuma, ficou no vácuo. Algumas vezes colocou essa situação. Ficaria muito bacana dos poderes se tivesse feito, conversado e de repente ter feito uma situação que pudesse o vereador dar explicação para as pessoas que foram lhe cobradas. Então, parabéns vossa excelência. Realmente tem que trazer esse assunto à tribuna porque o senhor tem que estar coberto em razão. Conceito mais um minuto para as suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que está dado o recado. E eu acho que nós vamos agora começar a rever todas as situações que a gente solicitou e ver o que vai ser feito daqui para frente e vamos colocar aqui na tribuna também. Seria isso. O recado está dado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.